Eles fizeram a diferença novamente, hein? Chegando aqui a Tristão Gonçalves, como eu repassei para os senhores, olha só a história aqui, hein? Uma garota, ela tem 17 anos, a garota que ficou no local, e o outro é maior, né? O que correu com a faca, né? Chegaram nesse cidadão aqui, nesse senhor aqui. Onde foi, senhor? Aquela rua que estava... Como é que dá para que menos? Caxias com a General Sampaio. General Sampaio. Aí ele mandou ela pegar a mim, ele me deu um chute, aí puxou a faca, mandou ela sair lá com a bicicleta, ainda bem que a corrente caiu, ela ficou naquela dificuldade de andar, aí os cidadãos chegaram e apreenderam elas, então aqui me devolveram a bicicleta. Então, para puxar uma faca para mim. Mas chegaram a... Não, 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 mas o senhor reage... Puxaram a faca para o senhor? Para o senhor, para a bicicleta. Como é o nome do senhor? Cicero Pereira, senhor. O senhor, senhor Pereira, né? E ali na Duque de Caxias, né? Eu não vou deixar cheio. Certo. Estava ela, a menina de 17 anos. O meliante que saiu com as fotos correndo, me derrubou, chegou aqui, aí saiu correndo. Aí você pediu ajuda aos vigilantes aqui. Vigilante, vigilante, me ajudando. Agora eu quero... Se você tem um pena dela, me deixa liberar ela para ir embora. Ok, vamos conversar com ela aqui. Ela é menor, viu, gente? Tem 17 anos, é... 17 anos? É. É usuária de drogas? Você usa pedra, é? O que você usa? Hum? Pó. Pó? Aí estava roubando a bicicleta... Estava roubando a bicicleta para... arranjar dinheiro para o pó, é? Não é. Quem estava contigo? Hum? Peraí, correu. Vocês botaram a faca mesmo, o cidadão aí? Estava com faca, não. A garota aqui tem 17 anos de idade, está algemada aí a bicicleta. O rapaz tem até problemas, né? Está com a muleta, né? Ele tem problemas físicos, né? E o Hélio e o Francisco. Francisco, aí na hora que ele pediu socorro, você chegava. Pô, a gente vinha descendo a avenida lá, eu só vi o embolado, né? No chão lá, deles lá, essa moça aqui, e o outro elemento que fugiu com a faca. Só eu vi o embolado deles lá de longe, aí nós apressamos o passo, eles perceberam, correram, empreenderam uma fuga aqui, esse lá de cá, né? E na correria, um conseguiu escapar, e a outra aqui foi abordada aqui, pelo pessoal da cavalaria, da polícia aqui, montada, né? Aí conseguiu abordar, aí a gente conseguiu aprendê-lo aí. Aí ela já é conhecida aqui no centro? É, já é conhecida aqui, da noite aqui já. Esse rapaz aqui, esse cidadão aqui, ele trabalha de pintor, ele até presta serviço para alguns clientes nossos aqui na área, que já conheço ele, das antigas já, trabalha de pintor, e para você ver a covardia, né? de um pessoal desse aí, né? Ataca até um deficiente, que sem forma de defesa quase, né? É verdade, é verdade. Inclusive, eu conheço o Pereira aí. É, o Elião, e não conseguiu pegar o outro camarada? Foi, na fuga aqui, que a gente foi abordar, o outro conseguiu correr, infelizmente, como a gente anda de moto, não deu para subir o carro, só ele conseguiu fugir, e ela conseguiu pegar, né? Inclusive, a gente até pensava que era um menino, mas é uma menina, né? Uma menina ruim, pode-se dizer assim, né? Porque ela estava roubando, tomando as contas dos outros. A cena que a gente chegou a ver de longe, rapaz, ela e o outro cara, que tinha um porte físico grande, deram a voadora no rapaz, derrubaram no chão. O rapaz, com problema de deficiência aí, para você ver que aqui no centro, ele não quer saber quem é, não. Pode ser um deficiente, pode ser uma senhora de idade, um ancião, qualquer coisa parecida, eles chegam, roubam e derrubam no chão. São violentos. Assim, está sentado quietinho, tem uma pegama que já, mas é bicho solto mesmo, imputasse o outro. Isso é tido pelo chuteado do rapaz, sem condições de defesa. E o outro elemento, armaria, quase mata ele de longe, da voadora que ele deu. Vocês não chegam, né? Está aí. A casa dele vai recuperar, e o rapaz tem um coração bom aqui, não vai fazer o procedimento, que ele quer ir embora para a casa dele, e vamos rezar que, vamos rezar que essa infeliz aí não faça mais mal aos outros. Está aí, você perdoa ela? Perdoa, isso é uma coisa de indelicuência de vida, que não tem o saber de fazer da vida, o que é a vida. Mas eu matando você. Eu me matando, com a faca. Ok, está aí. Águia Dourada mostrou no centro, na madrugada, para o Cidade 190. Viu aí? O cara foi assaltado, sofreu a violência, e os vigilantes chegaram, e ele, no final, perdoou a menina, perdoou a menina, mandou soltar. Afinal de contas, ele está vivo, não levaram nada dele, e foi desse jeito que aconteceu no centro de Fortaleza. Olha, quando você pensa que já viu de tudo, a manina. Obrigado.